E aí pessoal do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no AstaMente. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Ana Paula Brum, eu sou psicóloga e aqui nesse espaço eu falo de psicologia, psicoterapia, saúde mental e outras questões que abarcam esses universos que por si só já são bastante complexos. Recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre preços de honorários, de pagamentos de psicólogos, quanto custa a sessão, quanto que o psicólogo cobra e hoje eu vim explicar alguns detalhes de como os psicólogos baseiam o preço do seu trabalho. É importante saber, é importante valorizar o profissional, é importante também conhecer o lado do paciente e hoje eu vim falar um pouco desses detalhes que é claro, não são orientações para profissionais, porque eles já têm as suas próprias orientações, mas é só um indicativo para pacientes ou pessoas curiosas que querem saber por que o profissional X cobra aquele valor, por que o Y cobra aquele outro e de onde vêm esses valores. Que também é claro, é muito importante para cada um de nós valorizarmos o trabalho de um outro profissional que se capacitou e estudou para fornecer aquele tipo de serviço. E nesse vídeo passado eu comentei que em cada site, em cada regional, o CRP de cada espaço tem algumas orientações, essas orientações não são feitas exclusivamente pelo Conselho Regional, mas sim por outras entidades que hoje eu vim explicar aqui mais ou menos como que funciona, pela tabela de referência de honorários de psicólogos. Eu estou aqui no site do CRP 04, que é daqui da minha região, e acessando aqui a tabela de honorários a gente consegue perceber que ela é elaborada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. E essa tabela feita por esse departamento é solicitada pela Federação Nacional dos Psicólogos. E esse tabelamento não serve de legislação, ou seja, não é uma lei. O psicólogo não é obrigado a aceitar esse tipo de orientação, mas eu acredito que ele é bastante justo e ajuda também a gente a nivelar o nosso preço e a ser justo também com os nossos pacientes. Ou seja, é uma orientação, cabe a cada profissional seguir por ela ou não. Não é obrigado, mas é uma orientação que eu acredito que vale a pena. E esses valores, esses tabelamentos variam muito de acordo com algumas questões. Por exemplo, a cidade onde esse profissional atua, a formação acadêmica, as especializações, os cursos de formação, os anos de experiência desse profissional em questão, ou seja, tudo aquilo que a carreira daquele profissional mostra para as pessoas, que talvez forneceria, propicia esse fornecimento de um trabalho melhor, por experiência, por formação acadêmica, por coisas que aquele profissional faz, sabe e promove para a comunidade, isso também entra nesse tabelamento e faz parte, é claro, também da observação desse profissional para conseguir, é claro, ter uma noção do quanto ele pode cobrar pelo serviço que ele vai fornecer. E aí também, olhando pelo lado do empreendedor, do profissional autônomo, é importante também observar que esses profissionais, eles têm que basear todos os seus gastos para fornecer um trabalho que ele também consiga retirar os seus ganhos com isso. Porque psicólogo, ele antes de tudo, ele estuda bastante para fornecer aquele trabalho. Quanto tempo de investimento financeiro e de tempo mesmo ele investiu, se ele continua investindo, continua gastando dinheiro para se profissionalizar e para prestar um serviço ainda melhor para os seus pacientes, como que funciona o consultório onde ele atende, qual que é a região, cada região tem um valor de aluguel diferente, um valor de IPTU diferente, tem todas essas taxas que a gente precisa de pagar, todo início de ano os psicólogos recebem uma cobrança dos seus conselhos com o valor de uma anuidade. A gente paga uma anuidade para conseguir se registrar e trabalhar de forma regularizada pelos nossos conselhos. E esse também é um gasto que é bastante significativo e que é importante ser considerado quando a gente vai valorizar o nosso trabalho. Além também dos outros gastos, fora do valor da conta de luz, da conta de água, do IPTU, do valor do transporte, da alimentação daquele profissional. Enfim, todos esses gastos, mesmo que os mínimos, devem ser colocados e pautados para referenciar o valor do trabalho daquele profissional. E mesmo que seja um atendimento à distância, online, é importante sim considerar o valor do equipamento que o profissional utiliza para prestar aqueles serviços, o valor também da conta de luz que vai aumentar significativamente, o valor da internet que aquele profissional vai pagar. Enfim, todos os outros argumentos que eu utilizei antes também serão observados por esses profissionais. E é claro também que é importante comentar que parte dos profissionais de psicologia também oferecem serviços de valores sociais para pessoas que não têm, infelizmente, aquela condição de arcar com os custos normais de um atendimento daquele profissional. Então, sim, tem o interesse dos profissionais, alguns deles, é claro, isso não é uma regra, isso é uma possibilidade desses profissionais em algum outro momento também retornar para a sociedade com trabalhos sociais, atendendo a preços sociais, pessoas que não têm esse tipo de condição, porque esse é o entendimento do profissional, esse é o entendimento pelo que eu conheço, pelas pessoas com quem eu trabalho, com quem eu converso, de que é uma importância, sim, em algum momento, quando a gente se sentir confortável para isso, estabelecido financeiramente e com um conforto estrutural, de fornecer esse trabalho. Mas é claro que é muito difícil fornecer isso no início da carreira, principalmente porque os gastos são ainda maiores, as inseguranças são ainda maiores, o número de pacientes é muito restrito, e assim, é claro, fica muito difícil conseguir arcar com os próprios gastos do funcionamento da clínica, sem antes ter esse valor mínimo estabelecido, pelo menos, para se sustentar. Então esse vídeo, gente, foi para orientar vocês que falam um pouco dos valores, que questionam um pouco de onde vem, por que será que é tão caro, ou por que será que um preço é diferente do outro, porque é importante ter conhecimento, e é claro, valorizar cada centavo que você investe, porque aquele profissional também, antes e depois de você entrar no consultório, ele ainda está investindo na sua carreira, porque a formação do psicólogo, ela é continuada, e a gente precisa, como sociedade, parar de acreditar que investir em saúde mental não é necessário, e que esse valor pode ser investido em outras áreas que são mais importantes, e não valorizando o profissional que está ali para te ajudar, e não prestando atenção nesses pequenos detalhes. Esse vídeo fez sentido para você? Se sim, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, porque isso ajuda muito o Asso da Mente a crescer, e crescendo chegará a mais pessoas, a palavra de motivação para falar de saúde mental, para descrever um pouco de como funciona a psicologia clínica, trazendo esse artifício para as pessoas que precisam, e que algumas vezes é um pouco difícil, conseguir assumir esse compromisso de cuidar de si, principalmente quando não tem informação de qualidade, compartilhe o conteúdo do Asso da Mente, porque eu vou agradecer bastante, e isso ajuda o canal a chegar a mais pessoas, e mais pessoas contribuírem para novas pessoas que chegarão aqui nos comentários, e em discussões que a gente mesmo abre. Muito obrigada a você por ter ficado nesse vídeo até o final, e até o próximo conteúdo aqui no Asso da Mente. Tchau, pessoal!